A URAN é uma empresa de tecnologia, Balança é um dos segmentos que nós atuamos. A Palantel é uma delicatesse, tanto produz para nossas lojas, como produz para clientes e pessoas ricas. A necessidade do rastreamento é que eu preciso do controle financeiro do shopping, como do abastecimento da loja. A URAN entrou com a parte da Balança e a BEM Informática entrou com a parte de Software. Com o nosso Software Robô, conseguimos otimizar em muita produção. Totalmente, se ele passar um produto que esteja vencido, no caixa vai travado. Eu creio que esse é o prêmio mais importante, porque ele, na realidade, ele vem de um sonho que eu tive há 13 anos.